Vila Verde. Eu tenho certeza que algum de vocês já ouviram falar desse local, mas vocês vão se surpreender com o que eu vou mostrar hoje pra vocês aqui. Parece ser uma vila pacata, que não tem muita coisa, um local mais rural, mas olha, vocês vão trocar o conceito de vocês, porque a modernidade chegou bem forte aqui e vocês vão ter uma outra visão aqui da região. Bora lá conhecer? E o primeiro aspecto que eu já destaco pra vocês é a beleza do local. A gente está aqui na frente da Câmara Municipal e já tem um jardim grande e muito bem cuidado. A gente está aqui no início da primavera, então ele não está assim tão florido, a gente está saindo aqui do inverno, mas daqui a alguns dias vocês vão ver esse local deslumbrante. Vou falar pra vocês agora onde é que fica localizado. Pertence ao distrito de Braga, tá? A gente está mais ou menos uns 10 minutinhos, 12 minutinhos de Braga. Então muita gente, inclusive que a gente conhece, mora em Braga, perdão, trabalha em Braga e mora aqui. Aqui os imóveis, vou falar pra vocês, mas lá na frente são mais baratos, tanto pra arrendamento quanto pra compra. Pra chegar aqui, eu vou dar como referência o porto. O vindo de carro pela autoestrada leva mais ou menos 50 minutos. Se você vier pela Nacional, pra conhecer outras regiões aqui pelo caminho, você vai demorar mais ou menos uma hora e meia. E você pode chegar aqui através de autocarro, de ônibus. Os bilhetes custam aproximadamente ali 4 euros e também leva ali em torno de uma hora e meia. Também existem as linhas de autocarro vindo ali de Braga, como eu falei pra vocês ali 10 minutinhos e aqui ainda não há comboio, tá? Então só é possível mesmo chegar de carro ou autocarro, ônibus. Mesmo sendo uma vila, tem várias redes de supermercados importantes aqui de Portugal. A gente tá aqui no estacionamento do Pingo Doce, que vocês estão vendo aqui atrás. E é um supermercado, não é um mercadinho pequeno assim. Tem uma loja grande deles aqui, inclusive tem uma loja de roupa lá dentro, uma cafeteria grande. É inclusive maior que o de Famalicão, que é onde eu produção moramos. Mas também tem outras redes de supermercado aqui, como o Intermachê, o Lidl, o Continente. Ou seja, não faltam opções. E pra você que tem família e pensa em se mudar pra cá, a gente vai conversar um pouquinho sobre ensino aqui em Vila Verde. Tenho certeza que muitos de vocês ficam preocupados com o ensino escolar do filho de vocês. Se eles vão ter que ir pra outra cidade, se vocês vierem pra um local menor que eles vão ter que ficar se deslocando todo dia pra outras regiões. E não. Aqui o seu filho vai poder estudar desde a pré-escola, primeiro ciclo, segundo ciclo, até o ensino profissional. Vocês estão vendo aqui atrás de mim a escola secundária, que já me impressionou pela estrutura. Tem uma estrutura de universidade aí no Brasil, mas não, é a escola secundária. E olha, eu e a produção, a gente tá impressionado conhecendo aqui Vila Verde. Porque quando a gente fala em vila, em Portugal, muita gente tem a ideia de, ah, é um local rural ali, que não tem nada. Que é mais barato o aluguel, por isso que não deve ter nada ali. Mas não, olha, a gente tá impressionado. Você vê aqui as construções novas, ciclovia aqui. Olha essa rua aqui atrás de mim. Parece de uma cidade bem moderna, de uma cidade grande. Mas a gente tá aqui em Vila Verde. Então isso realmente nos chamou a atenção e a gente tá gostando muito de conhecer aqui o local. Tem mais uma inovação aqui que eu queria contar pra vocês, em relação ao ensino. Tá, já comentei um pouquinho com vocês de ensino. É que aqui tem como se fosse uma secretaria, vou fazer uma analogia pra vocês, da juventude. Que foi criada pra entender a necessidade dos jovens e o que eles precisam aqui na vila. Isso ajuda muito porque vocês sabem, né, historicamente em Portugal, as cidades menores, as vilas menores sofrem com evasão. A criança ali, a estuda ali no primeiro ciclo, ali no fundamental, no ensino fundamental. Mas como não tem estrutura, ela acaba indo pra outras cidades. E tem muitas cidades aqui que tão morrendo por conta disso, que a população vem diminuindo. Por isso que foi criado essa secretaria, esse projeto, pra manter os jovens aqui. E eu acho isso muito interessante porque contribui pra cidade, pra vila, né, ir melhorando. Tem muitos locais pra você ver aqui. A gente tá aqui na frente da Biblioteca Municipal. Do ladinho também tem o Palácio da Justiça. E aproveitando aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre acessibilidade. O local, a gente tem feito todo esse percurso, praticamente todo a pé. Então a gente não teve grandes dificuldades pra se locomover dentro aqui de Vila Verde. E você que tem algum tipo de dificuldade de locomoção, você que é mais idoso, eu acho que é um dos locais que se eu pudesse indicar, tá? Porque eu não gosto de indicar, porque vai da vida de cada um. Mas se eu pudesse pelo menos dar um norte pra vocês, eu acho que aqui seria um local bem bacana pra você escolher. Se você tiver algum tipo de dificuldade pra se locomover, ou se você mora sozinho e tem que fazer tudo. Eu gostei muito. Aqui praticamente é tudo plano, tá? Tem um outro desniveuzinho, mas sem dúvida nenhuma é um local plano. E tem uma tranquilidade. Tem muito carro, é movimentado, tá? Mas ao mesmo tempo é tranquilo. É um pouquinho difícil de explicar isso. Mesmo tendo bastante movimento, me traz paz. É um local com muito verde, é um local bonito, bem cuidado, limpo, com ciclovia, tudo bem organizado. E eu acho que faz sentido pra quem procura uma vida mais tranquila, mas que também quer estar ali com serviço espertinho. Em relação ao clima, anualmente as temperaturas ficam ali entre 6 a 27 graus. Hoje aqui a gente tá gravando, tá 22 graus, tá até fazendo um calorzinho. E a gente fica até meio perdido, porque uma semana atrás tava nevando em alguns locais aqui próximos, e agora tá um sol com calor. Tô arrependido já de ter vindo de moletom, porque eu já tô suando aqui por dentro. Mas é mudança de temperatura, e a produção às vezes a gente fica até gripado, né? Nessa época de mudança de estação, verão pra outono, quando começa a chover demais. Então já venham preparados pra isso também. E também queria aproveitar e agradecer aos membros do canal, tá? Vocês ajudam demais. Eu e a produção a continuar trazendo conteúdo aqui no YouTube. O nosso trabalho a gente faz muito também pelo apoio de vocês. A gente se sente gratificado por vocês reconhecerem o nosso trabalho. E também daqueles que ajudaram a gente por Pix, tá? Então às vezes não quer cadastrar o cartão aqui na plataforma, tem aqui o Pix do canal. E eu já falei em outros vídeos, não interessa pra gente o valor, tá? Se vocês mandarem 10 centavos, a gente já se sente reconhecido, porque vocês quiseram ajudar a gente de alguma forma. Mas se mesmo assim, financeiramente, vocês não podem ajudar, a gente também agradece de coração. A gente sabe, as pessoas que comentam em todos os vídeos, ah, Álvaro, gostei e tudo, a gente já tem de cabeça, né? Quem já comenta tanto aqui. Então a gente agradece muito você que sempre curte, que você compartilha os nossos vídeos, que você espera todo domingo de manhã pra assistir a gente. A gente fica grato de coração. E a produção também tá mandando um abraço pra vocês. Olha, e a vida aqui é tranquila, né? A gente veio aqui dia de semana, você vê aqui as famílias com seus filhos brincando aqui no parquinho, os idosos vindo ficar aqui um pouco, tomar um ar, conversar um com os outros, os comércios abertos. É isso que você vai encontrar no dia a dia vindo aqui pra Vila Verde. E eu tô aqui na frente da escola profissional Amar, Terra Verde. Parece uma escola profissional que só tem cursos ligados à agricultura, né, à rural, mas não, tá? Os cursos profissionais aqui são de três anos, tá? Os jovens que não querem começar logo um nível superior, já querem se inserir no mercado de trabalho, inclusive eles fornecem um direcionamento pra estágio aqui. E eu vou citar alguns dos cursos que tem aqui, que isso, como eu falei pra vocês no vídeo anterior, os jovens se mantêm aqui quando terminam o ensino médio, similar ao Brasil. Os cursos são programador de informática, esteticista, que eu acho que é uma área que nos últimos anos eu vi que cresceu muito em Portugal, né? As mulheres estão se cuidando muito mais do que estavam há algum tempo atrás. Também a gente tem o curso de design gráfico e tem mais alguns outros cursos. Eu vou deixar o link na descrição aqui, vocês dão uma olhadinha lá e o seu filho vê se tem algo que interessa a ele. E outra notícia que me chamou muito a atenção foi a Feira de Ciência e Tecnologia de 2024. É um ciclo que vão ter várias palestras e o tema, né, é muito interessante. Como eu falei pra vocês, é um local que vem me surpreendendo, que a princípio, quando a gente fala vila, eu já mostrei outra vila aqui no canal, né, falei um pouquinho da minha percepção, mas aqui Vila Verde mudou totalmente a visão como eu vejo as vilas aqui em Portugal. É um local que se preocupa com jovens, um local que se preocupa com ciência, é um local que está em constante desenvolvimento, obras novas, obras públicas, e eu acho que isso faz a diferença para o desenvolvimento e o crescimento daqui a alguns anos. Aqui tem toda uma estrutura que tem até as finanças, né, então você não precisa se deslocar para algum outro local para resolver algum tipo de problema, algum tipo de pendência relativa às finanças. Conversando agora um pouquinho com vocês sobre saúde, eu estou aqui na frente da Santa Casa de Misericórdia, e bem aqui também ao lado é o hospital do município. A Santa Casa de Misericórdia, ela dá cuidados a quem necessita de cuidados especiais em tempo integral, tem alguns outros serviços, e o hospital aqui de Vila Verde, inclusive, é uma referência aqui da região. Muitas pessoas preferem vir aqui para esse hospital pela qualidade no atendimento do que ser atendido lá em Braga. A gente tem conhecidos que falam isso, e a gente já viu algumas entrevistas em relação a isso. Então, se você é alguém que se preocupa em ter um atendimento hospitalar sério, de qualidade, eu acho que aqui Vila Verde também vai lhe proporcionar isso. E aqui não é um hospitalzinho pequeno, não, é um complexo grande, né, eu vou mostrar as imagens para vocês, que provavelmente devem atender praticamente todas as necessidades aqui da região. Olha, e para vocês terem noção do tamanho desse complexo de saúde, a gente veio ali daquele canto, tá, e aqui é a parte da misericórdia, e aqui é o hospital mesmo, tá. A avaliação do hospital no Google é 3.3, do total de 5. É uma avaliação muito boa, que eu acreditava que ainda fosse até maior, pelo relato que a gente tem das pessoas que têm um atendimento aqui. Aqui na frente a gente também tem a área de hemodiálise, tem a área de cuidado intensivo aos idosos, tem um lar de idosos, então é um espaço de saúde completo. Álvaro, mas eu não gosto de local que não tenha uma praiazinha, um local para a gente tomar banho. Então, pronto, resolvi o problema de vocês. A gente está aqui na Praia Fluvial de Loureira, tá, é do ladinho aqui de Vila Verde. E aqui no verão, a produção vai até colocar as imagens, o pessoal toma banho aqui, vem para cá, fica, é um local bem bonito, tem aqui um restaurante também para atender as pessoas que vêm para cá. É um local bem calmo, bonito, é o barulho das águas aqui. Eu acho que é um local válido para vocês virem aqui, vou usar uma palavra que para mim é muito comum, não sei para vocês, que é o igarapé, que é como se fosse um local para tomar um banho, um rio, assim. Não sei se é muito comum na região de vocês, mas eu morava no Pará, no norte, e para a gente é uma palavra muito comum, a palavra indígena. É, e para quem não sabe, gente, em Portugal a maior parte das praias é muito gelada. Então as pessoas usam as praias fluviais, né, Álvaro, para poder tomar banho, que geralmente é mais quentinho. É isso, não vá pegar aqui, chegar aqui no outono, no inverno, Poxa, vou pegar uma praia aqui e dar um tibum na água. É muito gelada, né, tem gente que gosta, tem gente que aguenta. Eu sou muito frento, eu e a produção, a gente não aguenta muito tempo. É mais no verão, porque o verão é muito quente, castiga mesmo. O verão, vocês falam, ah, o norte é mais frio, mas pessoal, no verão aqui chega a fazer 35, 38 graus. Então é um calor que mesmo a água gelada ameniza, né, A gente fica ali, toma um banhinho, sai e já começa o calor de novo. Então é válido ter um local assim para vocês se refrescarem. E, Álvaro, o que tem de romântico para fazer em Vila Verde? Bom, vou mostrar para vocês aqui o baloço, baloiço ou balanço, não sei como é que vocês chamam, do amor. Fica bem aqui do lado de um restaurante que tem, tem toda uma tematicazinha aqui de algumas coisas de namorado para você trazer sua esposa, o seu namorado, a sua esposa, o seu namorado, enfim, com quem você se relaciona. A gente tem aqui um banquinho do amor, um localzinho, um primeiro local para a gente já tirar uma foto. E é todo decorado com coraçõezinhos. E eu vou mostrar agora para vocês lá em cima como é. E aqui é o balanço, né. Obviamente que não dá para eu e a produção ficarmos aqui de mão dada para gravar para vocês, porque ela está aí gravando, a gente não tem um tripé. Mas já dá para imaginar aqui você com a sua esposinha aqui, com o seu namorado, com as mãos dadas e alguém filmando. Vai ficar uma cena bem romântica. Bom, pessoal, e uma surpresa para vocês nesse vídeo, para vocês que sempre pedem para a produção aparecer, e o nome do canal é 2 em Portugal, sou eu e ela. Então está aqui para quem ficou até o final do vídeo, ganhou uma surpresa extra aqui e viu a produção aparecendo no vídeo. Quem sabe nos próximos ela não apareça mais. E se vocês gostaram, deixa aí nos comentários. Um outro aspecto da mudança e que vocês acham bastante relevante e com razão é a parte de empregos. Como é que é, Álvaro, a parte de empregos aqui na Vila? Na minha pesquisa, eu consegui verificar vaga de farmacêutico, vaga de motorista part-time. Part-time é aquele que é horário reduzido, né. Você ganha proporcional ao tempo que você trabalha. E também vi na vaga de vendas e vaga de recepcionista de hotel. Mas eu quero ressaltar um porém para vocês. Muita gente me manda mensagem, né. Álvaro, eu trabalho com vendas aqui. Em Portugal, qual é o local para trabalhar com vendas? Eu tenho que chamar a atenção para vocês que é um pouquinho diferente as vendas nos dois países. Por quê? Aqui a gente faz parte da União Europeia. Então a gente encontra outros nacionais de outros países, como da França, da Espanha, da Inglaterra. E é necessário você saber se comunicar em outras línguas, né. Eu sou consultor imobiliário, então a gente atende pessoas até da China. Só que aí com o Google Tradutor por mensagem fica fácil, né. Eu respondo ali, eu não falo outra língua, mas eu consigo. Mas alguém que vai trabalhar com vendas diretas, né, com atendimento ao público direto, você não vai ficar com o Google Tradutor falando com a pessoa e pedindo para ela falar no celular. Então chamo a atenção de vocês para isso, né. Tomem cuidado. Se vocês vão trabalhar com vendas, é necessário ter uma base, pelo menos, de outra língua. E também, claro, a gente está mais ou menos 10, 12 minutinhos de braga, como eu já falei para vocês. Então muita gente trabalha em Braga, tá. Claro, aqui tem emprego, mas de forma nenhuma tem mais quantidade do que tem em Braga, né. É proporcional ao tamanho aqui de Vila Verde. Mas é muito fácil, né. Você pegar um autocarro, você dirigir daqui para Braga. Então muita gente faz esse trajeto todo dia. Não é cansativo. 10 minutos dirigindo. Às vezes você passa 2, 3 quarteirões lá da sua casa, só por causa de trânsito aí no Brasil. Então eu acho bem pertinho e fica como uma opção mais barata de morar aqui em Vila Verde e trabalhar em outro lugar, o que é o próximo tópico que a gente vai falar, que é moradia. Olha, em relação à compra de imóveis, aqui eu achei muito mais em conta do que em outros locais que eu já mostrei para vocês. T0, T1 ficando ali a partir de 110 mil euros. T2 ali na faixa de 130 mil euros. E T3 eu encontrei até por 150 mil euros, tá. Claro que são imóveis mais antigos, imóveis que provavelmente não tem imobília, que precisam de alguma reforma. Imóveis novos aqui já estão partindo de preços muito mais elevados, igual o restante de Portugal. Aqui é um local que está se modernizando, está tendo construções novas. Então você vai encontrar imóveis de todos os preços. Tanto imóveis mais baratos, mais antigos, quanto imóveis novos, né, e bem mais caros. Em relação a arrendamento, aqui eu também achei um pouco mais em conta em relação a outros locais. Falei para vocês que muita gente prefere morar aqui e trabalhar em Braga, porque o preço dos arrendamentos aqui é mais em conta. T1, T0 ficando ali na faixa de 450 euros, 500. T2 ali na faixa dos 600 euros. E T3, 700, 800 euros. São preços que dificilmente a gente vai encontrar em outros locais, em outras cidades. E aqui na vila a gente ainda encontra esses preços. Claro que você vai abrir lá o imóvel virtual, o idealista, onde eu faço a busca, você não vai ter lá 10 apartamentos disponíveis, né. É um ou outro, às vezes você tem algum conhecido, está colocando o imóvel para locação, para o arrendamento, aí você encontra nesses preços, tá. Mas realmente arrendamento em Portugal inteiro não está fácil. Bom, agora dando um aspecto geral, né. Fazendo um resumo para vocês do que eu e produção achamos, tá. A gente gostou muito aqui de Vila Verde. Eu tinha um conceito errado de como era aqui, que eu já tinha visto outros vídeos, mas chegando aqui eu pude ver que era uma coisa completamente diferente. Apesar de ser uma vila, tem uma estrutura e um projeto de desenvolvimento bem grande, né. Eu me senti confortável, um local tranquilo, mas que não é parado. Tem muito fluxo de carro, tem comércio, tem hospital, tem escola, tem muita coisa, tem jovem. Então nós gostamos muito de conhecer aqui e também gostei, claro, do preço dos imóveis, né. É uma opção que a gente pensa no futuro e quem sabe lá na frente não seja, a gente não faça um top 5, um top 10, um top 10 dos locais que a gente moraria. Eu acho que Vila Verde tem grandes chances de aparecer nesse novo vídeo que a gente vai programar para vocês. E tem também a questão da proximidade com o shopping, né. Exatamente, aqui não há shopping, mas a gente está a 10 minutinhos do shopping Nova Arcada de Braga, né. Que é uma facilidade, além do shopping, né, tem cinema, tem tudo, você pega o carro rapidinho e está lá. Então você mora num local mais barato com tudo, com praticamente tudo, mas que está próximo de um grande centro que é Braga. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho aqui Vila Verde comigo e com a produção. Lembra de deixar o like e se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo. E aí Legenda por Sônia Ruberti